Precisando de trabalho ou dar a volta por cima? Chegou a hora! No Centro Municipal de Trabalho e Empreendedorismo, você se cadastra para vagas e oportunidades, agiliza documentos e aprende a empreender. Além de participar de oficinas e cursos gratuitos, tudo num só lugar, na Rua Presidente Bandeira, Alecrim. Conte com a Prefeitura para dar a volta por cima. Prefeitura do Natal.